Música Neste sábado 20 de junho temos a honra e o prazer em oferecermos a todos vocês uma nova edição de Carmila A noite de gala sombria no Templo Club Será uma noite para celebrarmos o amor em todas as suas expressões, inclusive a do amor próprio Atributo fundamental e muito apreciado por todos nós que nos encontramos neste salão a cada dois meses Para saborearmos boas conversas, bons encontros, boa música e compartilharmos descobertas e lembranças de outrora Para encantarmos esta grandiosa noite, temos um show com a banda Scarlet Lives Trazendo para o Templo Club o seu Dark Wave Eterial na voz sublime de Claudia O'Guys e contrastando com os acordes de Aldred Haas Uma escolha acertada para esta que é uma das noites mais longas do ano Chamada de noite eterna há quase quatro décadas entre os vamps do hemisfério norte Sem dúvida um estrigueso Carmila A noite de gala sombria tem como inspiração em seu imaginário a obra imortal de Sheridan Le Fanu Que delineou as histórias de vampiros até os dias de hoje Influenciando consideravelmente até mesmo Drácula de Bram Stoker A célebre personagem foi regiamente interpretada por Ingrid Pitt nos anos 70 Nos tempos da Hammer e ressurgiu há pouco tempo no longa metragem Histíria do cineasta Maurício Charnovets Na sua requintada e elaborada estrutura, o evento recebe sublime influência das noites belgas da fotógrafa Viona E na classe de eventos fantásticos como o Meet de Los Angeles nos Estados Unidos O que o torna singular e inesquecível, diferente de tudo aquilo que você já viu ou que existiu através da noite brasileira O bom gosto vem desde a pré-produção até o amanhecer que marca o encerramento de cada edição Nossos DJs residentes, Lorde A, Yves Morgan e Rodrigo Nacht recebem o DJ e músico Alex Queen Conhecido pelo trabalho à frente dos espectadores, Wintery, Trickled Man e do selo Wave Record Contaremos também com as belas performances de Kelly Oriana e Saile Samara Além de expositores especialmente selecionados para esta noite Além disso, preparamos uma homenagem muito especial a todos os casais que frequentam nossos eventos Ou que virão pela primeira vez Acessem nosso site oficial no portal redvamp.com e participem Temos a maior e mais ampla pista de dança alternativa da atualidade E um bar com vinhos, drinks e bebidas muito especiais e com preços justos Além de lanches, gourmet, surpresas e incontáveis prêmios Na chamada hora dos jogos, por volta do encerramento da festa Venham celebrar esta inesquecível noite de gala sombria no Templo Club Transcrição e Legendas Equipe VIDA CRIST Men Legenda por Sônia Ruberti